O TEMPO HOJE A esperada o tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva, de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca. Pela madrugada, os termômetros mediram a temperatura mínima de 19 graus na Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco. A máxima prevista para esta terça-feira é de 37 graus no Sertão do Estado. Para ficar por dentro das atualizações meteorológicas em Pernambuco, acesse o site apac.pe.gov.br. Da agência Rádio C de Notícias, Alexandre Nascimento.